Agora, BR-230 Transamazônica, quilômetro 128. O pincel vai abrir aqui, na bagagem aqui do cidadão. Dez tabletes aqui de substância análoga à maconha. Muito bem embalado, embalagem muito bem feita. Só depois de muitas camadas de plástico é possível, agora senti o odor da substância. Sabe vendo a vida? Vou ficar mais próximo. Mostra com detalhe aqui, a substância análoga à SCANQ. PRF